Best for Soil Matéria orgânica do solo Olá, o meu nome é Alfred Grand. Este vídeo Best for Soil fornece uma introdução ao tópico da matéria orgânica do solo, os seus benefícios e como proteger e aumentar a matéria orgânica do solo na sua exploração. No final do vídeo encontrará informações adicionais sobre estes temas. Considere assistir também a outros vídeos do Best for Soil sobre compostagem e outros tópicos relacionados com a saúde do solo. A matéria orgânica do solo é composta principalmente por carbono. É definida pela componente no solo proveniente de resíduos de plantas e animais em diferentes estados de decomposição. Na maioria dos campos oráveis da Europa, o conteúdo de matéria orgânica do solo atinge de 1 a 6%. Quanto mais frio o clima e o solo, mais matéria orgânica do solo pode ser encontrada. Portanto, no norte da Europa são armazenados níveis mais altos de matéria orgânica do solo do que no sul da Europa. A matéria orgânica do solo tem um enorme impacto nas características físicas, químicas e biológicas do solo e, portanto, também nas diferentes funções do mesmo. Considerando estes factos, a matéria orgânica desempenha um papel importante para o solo, agricultores, sociedade, meio ambiente e clima. Um dos benefícios físicos da matéria orgânica do solo é a estabilidade dos agregados que resulta na redução da crosta, melhor infiltração de água, espaçamento dos poros e distribuição do ar. Também a capacidade de retenção de água é melhorada com o aumento do teor da matéria orgânica do solo. Estas características são extremamente importantes se considerarmos a ocorrência crescente de eventos climáticos extremos devido às alterações climáticas. Os benefícios do aumento da matéria orgânica para as características químicas do solo incluem a maior capacidade de troca cationica, que é a capacidade do solo atrair e armazenar nutrientes importantes. De uma forma geral, isso resulta numa disponibilidade mais dinâmica de nutrientes para as plantas. Uma das características mais importantes da matéria orgânica do solo é apoiar os organismos do solo, o que acaba por favorecer o agricultor. A matéria orgânica é um alimento para os micróbios, o que causa um aumento na atividade microbiana relevante no controlo de doenças transmitidas pelo solo. Mas a matéria orgânica do solo é também um habitat, ajudando a aumentar a diversidade de micróbios do solo. O impacto da matéria orgânica do solo nas diferentes características do solo resulta na redução dos níveis de estresse para as plantas, no aumento da resiliência do solo e na capacidade do solo desempenhar as diferentes funções do mesmo, mesmo sob condições difíceis, como secas, chuvas fortes, etc. Além de todos os efeitos físicos, químicos e biológicos, o aumento da matéria orgânica do solo pode contribuir para mitigar as alterações climáticas e aumentar a capacidade de sequestro de carbono dos solos. Então, quais são os métodos considerados mais eficazes para, por um lado, evitar perdas de matéria orgânica do solo e, por outro lado, manter ou até aumentar a matéria orgânica do solo? Como podemos nós não apenas proteger os níveis existentes de matéria orgânica do solo, mas também adicionar nova matéria orgânica ao solo? Antes de avançarmos, pode consultar o balanço da matéria orgânica do solo para escolher a sua estratégia. Pode calculá-lo usando a ficha informativa Best for Soil. Basicamente, existem três tipos de matéria orgânica do solo. Facilmente solúvel, estável e moderadamente estável. Cada tipo tem as suas próprias funções e todas são importantes. Se queremos cuidar da matéria orgânica do solo, é mais fácil proteger a matéria orgânica que já existe do que criar nova matéria orgânica no solo. Com o cultivo, oxigênio é incorporado no solo e a atividade microbiana é acelerada. Os micróbios alimentam-se da matéria orgânica e libertam dióxido de carbono para a atmosfera. Embora isto faça parte de um ciclo natural e seja um importante recurso para as plantas, repetições excessivas deste processo não são necessárias e conduzem à redução dos teores de matéria orgânica do solo. Outro nível a que se perde matéria orgânica é através da erosão. Com a remoção da camada superficial do solo pela ação do vento e da água, quantidades significativas de matéria orgânica são retiradas do campo. Também a remoção de todos os resíduos das culturas do terreno tem um efeito na perda de matéria orgânica, uma vez que eles protegem o solo da erosão e providenciam matéria orgânica fresca. Assim sendo, a redução da mobilização, a diminuição da erosão do solo e o retorno dos resíduos das culturas ao terreno são importantes para manter os níveis de matéria orgânica e travar a sua diminuição nos solos. Vários métodos podem ajudar a aumentar a quantidade de matéria orgânica dos solos. Um dos melhores métodos é manter a superfície do solo coberta com plantas vivas. Isto pode ser alcançado com uma rotação de culturas diversa e implementação de misturas de plantas de cobertura. Se possível, leguminosas perenes, como o trevo e a luzerna, ou misturas de gramíneas com trevo resultam bem para aumentar ou manter a matéria orgânica do solo. Outro método é aplicar matéria orgânica no solo. Compostos, trume sólido, fertilizante orgânico e corretores de solo podem ser aplicados. Mas também novos produtos, como o biochar, podem ter um impacto significativo e rápido na criação de matéria orgânica do solo. O biochar é carvão produzido através da pirólise de resíduos orgânicos. É rico em carbono e estável no solo, onde permanece intacto durante séculos. Manter animais no terreno para pastar culturas perenes ou de cobertura também ajuda a aumentar os níveis de matéria orgânica do solo. Tenha em consideração o tipo de recurso utilizado. Diversas origens e até espécies de culturas afetam de forma diferente a composição da matéria orgânica. Por exemplo, pode selecionar espécies linhosas ou não linhosas para aumentar ou a matéria organicamente facilmente solúvel ou a matéria orgânica estável. Aumentar os teores de matéria orgânica do solo é um processo a longo prazo, que necessita de muito conhecimento e alguma experiência. Se quiser obter mais informação, sinta-se à vontade para consultar o sítio da NET Best for Soil, onde poderá encontrar recursos adicionais e informação mais detalhada nas suas fichas técnicas.